E vamos lá então, tocando aqui o programa depois desse recado do Jonas, porque teve um acidente em que as pessoas reclamaram da escuridão. É uma avenida lá entre Londrina e Cambé. Um adolescente foi atropelado enquanto andava de skate. Olha só onde é que ele foi parar lá no meio do mato. O atropelamento aconteceu na Avenida Maratona, no Jardim Maracanã. O adolescente de 14 anos foi atingido por um carro que fugiu do local. Equipes do SEAT e também do SAMU foram para atender a ocorrência. Soldado S. Ricardo, a princípio, o auxílio do SAMU foi necessário porque a informação chegou de que o adolescente estaria em estado grave. A princípio, as pessoas que ligaram aqui falaram que a vítima estava em estado grave, que tratava-se de um atropelamento de um skatista, criança de aproximadamente 14 anos. E deslocou-se toda a guarnição da ambulância e também já o médico local. Quais ferimentos esse adolescente apresentou? Então, chegando lá, fizemos nossa avaliação de prática, que a gente sempre faz. Ele constatou que ele tinha uma suspeita de fratura na clavícula, tinha uma contusão também em arcos costais e escoriações pelo corpo. Olha, eu vou te falar, foi reclamado lá nesse lugar que está faltando iluminação. E quando você trabalha com gente séria, a gente tem que criticar a hora que merece crítica e a gente tem que falar a verdade, sabe? Olha, veja o que a Sercontel Iluminação respondeu. Às 17h49, eles já tinham dado uma resposta que iam checar, porque a gente já colocou isso na parte da manhã. Informamos que o diretor de operações da Sercontel Iluminação, Tiago Caetano, esteve na rua Toshio Sanada, é porque tem uma outra reclamação de iluminação também, e a Avenida Maratona na tarde desta sexta-feira, como havíamos nos comprometido hoje pela manhã. Lá foi constatado a necessidade de substituição de várias luminárias realmente. A equipe técnica da Sercontel Iluminação fará substituições das luminárias até a próxima semana. Então eu encaminhei para a Sercontel, o pessoal disse que ia checar e já, em torno de quatro ou cinco horas depois, respondeu que foi checar e que realmente está precisando. Então esse é o tipo de serviço público que nós precisamos, está de parabéns aí a Sercontel Iluminação. A gente espera que logo, logo a coisa engrene e que não precise nem colocar mais aqui na televisão. É que estava tudo muito atrasado nessa área também.